De um lado, os funcionários da CELG, onde está sendo instalada uma rede de alta tensão. Do outro lado, estão os moradores indignados e protestando contra essa obra. Eles querem uma solução, porque dizem que está irregular. Eu tenho uma borracharia aqui na Avenida Madri, que a rua lá tem interditado já tem dois dias. Diz que não tem previsão para terminar. Diz que terminava na quinta e está só prolongando. O pessoal está trabalhando dia e noite para tentar pôr esse cabeamento aí, passando por cima da população. E o comerciante está sendo prejudicado. Ninguém avisou nada, a CELG não comunicou nada. Não tem uma placa que a CELG tenha colocado. Eles simplesmente fecharam a Avenida e começaram o trabalho deles. Não tem sinalização? Não, eles põem cones e ninguém não sabe quando vai tirar, não sabe como passar. Meu carro está preso lá, eu não posso pegar, não posso sair para pegar os animais. Meus clientes não podem chegar. A população está manifestando a contrariedade da colocação dessa rede de alta tensão no local inadequado. Por quê? A lei que trata disso aqui, diz que tem que ter no mínimo 50 metros das nossas residências. Eles não estão obedecendo. A própria portaria, um documento que a CELG tem no site dela, diz que para adequar essa norma, poderia se fazer com 8 metros. E aqui tem quantos? Tem menos de... o canteiro central não tem 5 metros. Isso aqui era um buraco, né, por causa da água que está correndo aqui, né, e nós então preenchemos isso aqui com a terra, né, gastamos 96 caminhões de terra para igualar, para plantar essa grama, e nós plantamos 119 palmeiras imperial aqui. Eu tenho as notas da palmeira, né, eu tenho tudo, e nós já fomos, nós já estamos lutando com a CELG aqui há 6 anos. Nós estamos perdendo a nossa liberdade de ir e vir, porque ninguém vai ter coragem de ficar passando embaixo de cabo de rede de alta tensão. Como que vamos fazer com isso? Nós estamos perdendo a desvalorização dos nossos imóveis. A CELG não conversou nada com isso com a população. A CELG não conversou nada com isso com a população.